SBB, a televisão que agradece o seu carinho. Eu não aceito porque o Carlos trocou por uma menina rica. Mila, eu tenho tanta pena de você. Você não passou de um brinquedinho na mão do Carlos. Se eu tivesse esperanças de que a Mila vai me deixar falar, eu botava a Giovanna para escanteio. Mas a situação está muito confusa. Não sei mais o que fazer com os meus sentimentos. Você me promete uma coisa? O quê? Que você vai procurar o Carlos e tentar conversar com ele? Eu vou falar com a Mila. Eu vou tentar fazer com que ela te dê uma chance de se explicar. Eu também não sei como tudo isso vai acabar, Rosa. Mas... Quem sabe, né? Um dia Deus acorda de bom humor e resolve dar felicidade pra gente. Toma, Mila. Esse aqui é o telefone do Carlos. Logicamente não é da casa dele. Você sabe, ele não tem telefone. Liga pra esse número e fala com o Domingos. Peça pra ele chamar o Carlos pra você. Sim, senhor. Estou ouvindo. Pode ser que um dia desse liga uma moça aí pra casa procurando pelo Carlos. Se ela ligar, você passa esse telefonema pro Alfredo. Você entendeu? Ai, Carlos. Será que eu devo te dar uma chance? Não, mãe, eu não estou agindo certo. O que foi que você fez, meu filho? É que eu acho que a senhora merece saber o nome da mulher que eu amo. E de quem agora eu estou separado. Ah, você sempre foi muito sincero comigo. Sempre me contou tudo de bom e de ruim que te acontecia. É, mas às vezes a gente acaba fazendo algumas besteiras. É, principalmente quando se está apaixonado. O Carlos, a Mônica e o Frederico gostam dela. Ah, então eles conhecem, moça. Conhece. E a senhora também conhece. Eu? E de onde? A senhora viu no programa de televisão. No programa de... Espera aí. Não vai me dizer que é uma daquelas patachocas que fazem a propaganda da loja. Não. Ah, ainda bem. Sabe quem é? É aquela moça que apareceu segurando o bebê abandonado. Ela também veio aqui em casa. E quando eu a vi? Não, a senhora não viu porque a senhora estava de cama. Foi na festa de bodas de prata. Ela estava vestida de fada. A Bila. Ela não é aquela funcionária exemplar da loja e de que partiu. Espera um pouco. Como é que você continua amigo do Carlos? Por que é que eu deveria deixar de ser? Todo mundo sabe que o Carlos estava namorando a mãe. Ao mesmo tempo? Não, vovó. Eu tenho um grande mal entendido nessa história toda. Eu me arrependo muito de não ter contado antes da senhora. Mal entendido. Ele nunca trabalhou na loja. Como nunca trabalhou na loja? Será que foi despedido por causa desse jogo duplo dele? Não, vovó. O Carlos nunca foi despedido da loja. Mas como? Quem foi despedido da loja não foi o Carlos. Fui eu. O quê? É verdade. Mas isso é um absurdo. Como você pode ter sido despedido da loja? Além de ser filho do Gregório, você nunca trabalhou na loja. Eu trabalhei na loja, sim. Quando? Eu não sei se a senhora se lembra, mas há algum tempo, quando o papai estava na Espanha, eu fui até a loja pegar um dinheiro com o Frederico. A senhora que mandou ele me dar. Por ser essa sua mania. Como o Frederico estava muito ocupado na sala dele, eu fiquei esperando na antessala da diretoria. Quando de repente... ela apareceu. Você veio pedir um emprego? Como? Você veio falar com o Sr. Rockfield para pedir um emprego? Sim. Claro. Foi para isso que eu vim. Ah, meu filho, você sempre brincando. Aqui, na hora... eu não podia imaginar... que a minha vida ia mudar depois de conhecer a amiga. Foi amor a primeira vez. Foi. Então, conta comigo. Bom... depois ela perguntou qual era o meu nome. Você ainda não me disse seu nome? Mila. Mila Lopes. E o seu? O meu o quê? O seu nome. O meu nome. O meu nome... A dona... A dona... A dona... A dona... Mais uma coisa. Sim, senhora. Carlos. Diniz. E o primeiro nome que veio na minha cabeça foi Camille. A dona... Aqui estão os catálogos que o Sr. pediu. Ótimo, obrigado. Sim? Espere... Eu queria conversar com você... como um povo. Por favor... Sente aqui, sente. Aqui. Aqui. Obrigada. Com licença... Mila. Me diga uma coisa. Seu Molina, eu vou de uma vez. Mas é que eu me preocupo com o seu futuro. Ninguém se preocupa mais com o meu futuro do que eu mesma. Mas não parece. Você já pensou no que vai ser a sua vida ao lado de um relis mecânico, Mila? Ô, Sr. Molina. Eu não permito que o Sr. fale assim duas voltas. Não, Mila. Me desculpe. Não me leve a mal. Mas é que... Eu apenas acho que você... Você precisa de... De um homem mais maduro. Que te dê... Que te dê um futuro garantido. Tito. E que homem é esse? Mila. Mila, você se lembra... Quantas vezes eu te pedi em casamento? E o Sr. se lembra... Que de todas as vezes... Eu não aceitei nenhuma. Mila. Eu sei que você não está apaixonada por mim. Mas o amor, Mila. O amor... O amor pode nascer com a convivência. Seu Molina. O amor não nasce. O amor não aumenta. O amor nem diminui com a convivência. Amor. Amor a gente sente... O inocente. O senhor me dá licença... Que eu estou na minha hora de almoço. Até logo. O Fernando, quantas vezes... Eu não ouvi você dizer que estava apaixonado. Como é que eu posso ter certeza... Que agora é de verdade? É porque depois do que aconteceu comigo, com a Mila... E comparando com tudo que tinha acontecido antes... É muito diferente, vovó. Eu nunca tinha vivido uma coisa dessa antes. A senhora não entende? Antes... Quando eu saía com uma garota... Eu só tinha uma coisa na minha cabeça... Que era levá-la para o meu apartamento. Ah... No meu tempo eu não tinha dessas coisas. E quando eu conseguia levar essas garotas para o meu apartamento... Eu me sentia... Uma satisfação... Um orgulho... De conquistadora... A sensação de que eu era um homem completamente irresistível... Mas com a Mila foi diferente. Sabe o que aconteceu? A primeira vez que eu saí com ela... Eu... Cheguei a convidá-la para ir até o meu apartamento. Mas você não me diz que ela era diferente das outras. E é! Ela é tão diferente... E quando eu falei pela filha dela... Ela me olhou com os olhos tão tristes. Olha... Sinceramente Carlos, eu não gostei. Por quê? Porque hoje foi uma noite muito diferente para mim... Se você quer terminar de uma maneira tão... Vulgar. Indo para o apartamento? É. Vovó, naquele momento eu senti uma... Coração... Mas... Tão grande que parecia que eu estava andando nas nuvens. Acho que estou te entendendo. Até agora a gente não teve a menor intimidade. Só uns beijos. Ai, esse teu jeito doce e é resolvente. Eu estou contigo, tudo é diferente. Você faz a festa em minha vida, faz acontecer. Se você não tivesse beijado essa moça... Vai começar a te estranhar. Até agora eu não avancei o sinal com ela. A senhora acredita nisso? Alfredo, se tudo isso que você me diz é verdade... Se você está mesmo apaixonado por essa moça... Por que você não se enche de coragem? E termina de uma vez por todas esse noivado com a Giovanna? É que antes eu tenho que contar para o papai... Toda vez que eu tento, acontece alguma coisa. Eu não consigo. Pois eu não esperaria nem mais um minuto. Acabaria logo com esse noivado absurdo. Depois, seu pai voltar de viagem, você conta para ele. Eu vou estar do seu lado apoiando o seu namoro com a Mila. Mas tem um outro problema. Eu perdi completamente o contato com ela. Ah, verdade. Você é o Carlos e o Carlos não está mais trabalhando na loja. Mas tem outra coisa também, vovó. Eu estou completamente confuso. A Mila acha que o Carlos... Quer dizer que eu... Eu não estou entendendo mais nada. É muita confusão na minha cabeça. Aí, imagina para mim o que está acontecendo aqui. Um redemoinho aqui na minha cabeça. Não, mas como a senhora sabe... A Mila acha que eu estou namorando a Mônica e ela ao mesmo tempo. Imagina. Rosa! Vamos almoçar! Calma, seu caminho, Lu. A Mila ainda nem chegou. Olha aí. Ela não morre tão cedo. Oi, Rosa. Oi, tio. Oi, filha. Ainda bem que você chegou. Estou com tanta fome que estava pouco de comer as unhas. Oi, filhinha. Que linda, Lu. Ai, como eu sou boizinha. Ela está muito fofa, não tá? Tá linda. Por que você demorou tanto? Ai, o seu Molina ficou me prendendo lá no escritório dele. Não adianta. Ele não desiste. Ele não desiste de quê? Ele insiste em se casar comigo, né, tio? Opa, sei devagar. Há fome. Que estranho. O que é estranho? Hoje em dia, o homem querendo se casar. Ele não percebe que a Mila não está nem aí para ele. E a hora que ele falou do Oswaldo na minha frente? Olha, eu fiquei muito chateada. Eu imagino o que ele falou. Pobre para você. Como é que o senhor sabe, hein? Hoje o Frederico veio aqui falar comigo. E disse que quer arrumar um jeito da gente sair de novo. O senhor Frederico é um homem de ideias brilhas. Ele já deve ter pensado em alguma coisa. Também não faço a menor ideia do que seja. Nem eu. Mas eu tenho tanta vontade de se... ...liberdade novamente. Nem que seja assim... ...por algumas horas. Tenho esperança de que vai dar certo. O que é? Ele me pediu para eu falar com você... ...para você falar com o Carlos. Ele também me pediu a mesma coisa. E eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para ele. Não! Você é bem, moça! Eu sou o que eu sou, tio. ...a oportunidade. Mas esse é o meu jeito de pensar. Mas por favor, vamos comer em paz? Tá bem. Tá certo. Ele precisa descansar. Vamos embora, Julinho. Obrigada, papai. Mas por que você está dizendo isso para o seu pai? Porque ele fez a barba só para eu ver. Julinho, se despede da doutora. Vamos. Tchau, doutora. Até amanhã, querido. E me desculpe. Desculpe de quê? Porque eu disse que os médicos também falam besteiras. Não faz mal, Julinho. Isso acontece. Tchau. Tchau, doutora. Boa tarde. Tchau, pai. Tchau. Tonha. Este hospital é só de gente? É um hospital normal, igual aos outros. Por quê? Que pena. Pena por quê, Julinho? Ó, aqui. Se deixassem o Petit entrar, eu iria mostrar ele para o meu pai. Sabia que os cachorros cumprimentam a balança do nariz? Acabei de saber agora. A criança tem a obrigação de ensinar o outro dia. Obrigada por você ter me ensinado. De nada. O que o seu milagre vai contar? Você não conseguiu.